Olá pessoal, eu estou aqui no shopping Porto Brás, eu entrei aqui, olha, pela rua Tias, nessa entrada aqui que eu fiz, aí aqui, olha, a loja bem de esquina aqui, o box tá com a coleção maravilhosa. Olha gente, aqui está o contato da loja, mas eu vou deixar aí pra vocês, gente, a coleção está maravilhosa aqui da loja Wallace, vestidos, saias, conjuntos, olha só gente, que me chamou a atenção esses conjuntos aqui, tem até que tamanho esses conjuntos? Tamanho único. Tamanho único, veste até que manequim? Um 42, olha só gente, é um tamanho único que veste mais ou menos aí do 38 ao 42, é um conjunto em viscose, olha, muito fofo, achei lindo. Aí ela vai ter mais cores, aí é vestidos, assim com botões, é macaquinho ou é vestido, amiga? Vestidinhos, né? Vestidinhos, ó. Quanto? 35. Tá 35, aí malha crepe com botões na frente, aqui está alto. Vai ter assim uns modelos dos longos, quanto tá mais ou menos assim, amiga? 45. 45 os longos. Esse botões também, botões? Olha gente, 45 esses modelos aqui, olha, em botões, é em viscose, tá? Aí vai ter mais modelos aqui diferentes. Qualquer um desses 45? Olha, qualquer um desses, gente, 45. Olha, aí vai ter vários modelos, esse daqui, olha, tem fenda do lado, vai ter mais estampas, olha. Olha só, que cor linda esse aqui, esse preto de trás, gente. Amarelo, amarelo aqui, olha, até lá em cima. Esse modelo aqui, olha, rosa, esse outro modelo aqui. Olha gente, 40 reais essa calça, a calça flare em malha crepe com botões e tem esse detalhe aqui, olha gente, diferenciado. Aí vai ter mais calças pra cá, calças em nese. Gente, esses modelos aqui em viscose, está apenas 35 reais, gente, olha. E ela tem fenda aqui dos lados, olha. Tem fenda, olha a verde que bonita, olha, com fenda. Aí vai ter várias cores, olha. Laranja, branca, verde, rosa. Ela tem esse detalhe aqui de cordinha aqui, olha. Bem diferenciada. Esse modelo aqui também? 35. 35 também? 35, gente, esse modelo aqui, olha, bem bonito. Esse aqui é em Begaline. Vou puxar a perna dela aqui pra vocês verem. Olha só. Perninha justinha. Aqui, gente, olha, tem uma coleção em macaquinhos, bem bonitinhos, olha. 35 reais. E esse também? Também. 35 esse vestido aqui em malha, em lese, né? Aqui 35 os macacões, olha. Curtinhos. Vai ter vários modelos, apenas 35 reais, gente. Mais aqui, olha, esse outro modelo ciganinha. E é viscose e crepe, tá? Crepe de seda esse daqui, olha. Crepe de seda e esse daqui, viscose. Tecido bem gostoso é esse aqui, gente, olha. Forradinho. 35 reais também? Olha, gente, o precinho tá bacana aqui na loja, tá? O alace. Quanto tem esse macacão aqui, tá lindo? 50 reais, gente. Olha só o modelo do macacão aqui, olha. Com cinto, com fivela, o decote. Tá bem bonito o modelo aqui, olha, gente. 50 reais. Aí é tamanho único também. Aqui é tudo tamanho único, tudo tamanho único, gente. Esse também 50? Esse modelo aqui também 50. É um vestido, tem uma fenda aqui, muito charmosa aqui. Vai ter preto, vai ter mais cores. Aqui, olha, também 50. Esse daqui também 50. Olha só, gente. Modelo aqui bacana. Esse daqui, olha, com bojo e tem tule aqui, olha. Esse também tem um detalhe. Aqui em tule, aqui, olha, aqui dentro. E com bojo. Aí, esses aqui é 45, né? Esses 45, é uns modelos forrado. Aqui fora. É de 50 também esses, né? Olha só, gente. Esse daqui que lindo. Esse verde e água está show, gente. Olha só. 50 reais esse modelo aqui. Lindo. Malha crepe da boa. Aqui, ó. Modelo ciganinha. Aí, aqui, olha. Vai ter mais cores. Vai ter preto. Vai ter laranja. E aqui, esse modelo aqui, olha. Com esse nó oculto aqui, transpassado com bojo. Também 50 reais. Ele tem fenda aqui do lado, ó. E vai ter rosa. Olha o rosa, gente. Que show. Com fenda. Vermelho. Azul. Tem um azul aqui atrás. Olha. Mais o outro aqui com esse detalhe diferente aqui, olha. O modelo com bojo. Para quem gosta aí do modelo mais comportadinho. Também 50 reais. A fenda desse aqui está show, olha, gente. Está bem bacana aqui os modelos da loja. 50 reais. Mais. Aí, aqui, ó. Mais aqueles conjuntos que eu mostrei para vocês lá dentro, olha. Tem mais. Tem muitos modelos aqui, gente. Mais modelinhos aqui. Esse é 35 também, amiga? 35 também. Esse é em viscose. Aí, vai ter mais cores aqui, olha. Mais cores. São muitos modelos, gente. Olha só. Laranja, preto. Aqui também, olha. Mais modelos aqui também. Com muitas estampas aí, variadas. Gente, aqui a loja vende atacado e varejo. A mesma coisa, tá? Envio por onde de excursão a partir de 300 reais. Olha os conjuntos que eu mostrei para vocês aqui, olha. Lindo. Aquele vestido lá, olha. Aquele é meio pontudinho aqui dos lados. Mais modelos aqui. Os precinhos são esses que eu passei para vocês. Fica aqui o box de esquina aqui, olha. No Shopping Porto Brás, gente. Olha só. Olha só, gente. Esses aqui, olha, tá 40 reais, tá? São macaquinhos em lésio, com detalhe de botões na frente, com bojo e cintinho. 40 reais. O meu passeio para vocês, o atacado aqui na loja, atacado e varejo, é o mesmo valor. Então é isso, meus amores. O box fica aqui de esquina, olha. No Shopping Porto Brás, que é bem de esquina aqui. Entrando aqui pela rua Tias. Deixando uma curtida aí no canal e se inscrevendo, pessoal. Beijo, beijo.